Pagamento de subsídio social direto por emergência gera confusão no bairro de Alto Macaça. A confusão tem como origem a falta nas listas de nomes de alguns tedãos que supostamente haviam sido inscritos neste processo. Os moradores de Alto Macaça, cujos seus nomes não aparecem, atiram a culpa ao secretário do bairro. Primeiro passaram da minha casa, levaram os meus dados, depois de um tempo disseram que queriam vir aqui no bairro, viram no bairro, me tiraram fotografia, recolheram os meus dados, mas hoje estou aqui, o meu nome não sei, eu não sei onde eu queixar, quando eu falo com o secretário, o secretário diz que não sabe. Dois poderes estamos a ver que ele está nos ofendendo, os chamados oportunistas, que somos oportunistas, nós. É uma das nossas coisas de fazer para virmos, sermos oportunistas de dinheiro que não é dele. É impossível mesmo, o que é ser oportunista? A solução eu não sei, mas a verdade é que o problema é que eu tenho que ter dinheiro, porque eu até ajudei esses daína a trabalhar nesse tal dia, no ano passado, eu lhes ajudei. Hoje é dia 28, é dia de se receber o valor, meu nome não saiu até agora. Quando pedi para falar com o secretário, o secretário diz que não sabia. Somos oportunistas por quê? E as fotos que nós tiramos, os nossos dados vão para onde? Assim que nós não vamos ter o valor que os nomes não saíram. Onde é que nós vamos reclamar? Nós também precisamos desse dinheiro, porque quando são eleições, quando são o quê, tudo aquilo que a gente tem participado. Fomos registrados de casa em casa, seguidamente fomos ao bairro, fomos tirar fotos, registrados, mas até enquanto os nossos nomes não saem. Não sei o que está acontecendo de verdade. O que é o secretário diz? O secretário, ele não tem uma resposta adequada. No primeiro dia, quando viemos ouvir os nossos nomes, ele disse que a zona B podia se retirar e voltaria amanhã. Contactado para reagir, o secretário desta zona residencial a distancia-se desse problema. As pessoas que não saíram os nomes, dentro daquela gente já existe mais oportunista que vêm se meter em como se fossem pessoas escritas, igual que não. Eu não digo que não é verdade. É verdade, algumas pessoas estão a falar sério, mas algumas pessoas não. É uma agitação. Está acontecendo. Já sabe, quando haja agitação, quem pode intervir, aquilo ali tem que ser a autoridade competente, não o secretário comigo. Porque a mim próprio, prometeram que se a gente não recebe dinheiro, você não acaba este ano. Se a gente não consegue te matar na feitiça, então nós vamos te queimar com a casa. Já prometeram isso. É uma coisa séria isso que estou a dizer. Eu não sei de onde é que eu carrego a culpa, porque não fui eu a escrever. Nem no dia em que andaram a fazer a inscrição nas casas, não fui eu. Nem quando tiraram fotografia na escola, não fui eu. Todo o processo foi feito para ir, nos encarregaram para ir na central do Maputo. E voltou os nomes lá. Os que ficaram excluídos lá, não é o secretário. Dos mais de 16 mil cidadãos residentes neste bairro, de acordo com o último censo populacional realizado em 2017, apenas 1.669 é que foram inscritos para este processo, que termina na próxima quarta-feira. As imagens documentam o arranque no bairro de Alto Macaça, na cidade turística de Vila Anculo, do processo de pagamento social direto, pois emergência. Por aqui, como as imagens documentam, as medidas de prevenção do SARS-CoV-2 não estão sendo observadas, como devem ser pessoas aglomeradas, outras sem máscara de proteção facial, e algumas com este meio de proteção da boca e do nariz no queixo. é o que pode avançar na sede do bairro de Alto Macaça, neste local em que nos encontramos. A máscara parece que não usou correto ou não? Sinusa? Não estou a conversar. Não tenho medo de estar com o ferido ou não? Tenho medo, só estou cansado. Está cansado? Sim, não estou respirando bem. Então tem defeito do peso, não estou respirando bem. Então está cansado com a sua própria vida também? Não, não estou cansado. Ninguém aqui não quer viver, não tem problema de vivenção. Desde que eu nasce, todos se puderam sozinhos a viver. Vou pôr, sempre tem direito que, epa, se tiver que já estou cansado, tem que abaixar um pouco, epa, sem respirar um pouco, tu podes usar. Por que não traz máscara em um local como este? Você não tem medo de estar com o ferido ou não? Tenho. Então por que estava sem máscara? Não esqueci. Máscara? Não põe máscara neste aglomerado de pessoas, Jair? Não tem medo de estar com o ferido ou não? Tenho medo, eu acabo de chegar agora, Jair. Isto acontece três dias depois do presidente da República de Moçambique, Filipe Nunes, na sua última comunicação à nação no âmbito do estado de calamidade pública que vigora no solo pátrio, a ter mostrado preocupação devido ao crescente número de pessoas que testam positivo a este inimigo invisível. O que chama atenção a quem de direito para a fiscalização nesses postos de pagamento de subsídio social direto pós-emergência para que, depois deste processo, o número de casos de Sars-CoV-2 não possa disparar no distrito de Vila Anculo. As imagens são de Armindo Rua, Polina Vila Anculo, Vila Anculo TV. Promotores de eventos e instâncias turísticas reinventam-se em meio à pandemia para continuar a entreter os turistas. O pneu último decreto presidencial era visto pelos promotores de eventos culturais e instâncias turísticas como um alívio por parte deste grupo, algo que veio a agravar-se no último pronunciamento do chefe do estado devido ao aumento de números de casos positivos da Covid-19. À reportagem da Vila Anculo TV, alguns promotores e músicos dizem que, com o novo normal, aprenderam a se reinventar, traçando novas estratégias de marketing de modo a continuar a entreter os turistas sem correr em risco de contaminação. Sublinhando que o número de eventos registrou uma queda notável, porém, a coragem e persistência é a palavra de comando com vista a se trabalhar em prol do turismo em Vila Anculo. Tivemos que nos reinventar no sentido de encontrar, no meio das dificuldades, alguma maneira de continuar com os nossos trabalhos. E, ao longo desse tempo, fizemos alguns eventos dentro daquelas restrições, com esse protocolo todo higiênico para evitar contágios em relação à pandemia. E foram eventos escassos. E não foram eventos de solicitação de um cliente. Foi mesmo uma recriação. Tipo, ao invés de prestarmos serviço por solicitação, fazíamos eventos depois de caça ao público. Então, essa é uma das maneiras que encontramos para podermos continuar a fazer o nosso trabalho. Na pandemia, estamos a priorizar eventos fechados, privados. em festas caseiras, não assim com o público aberto. Se são 20 pessoas, se calhar é uma festa familiar, estamos lá a prestar os nossos serviços. Por exemplo, existem casais que viajam capa-vilancoulo de férias em Lua de Mela. Então, é um evento só para o casal. Então, vai lá uma banda acústica para oferecer um momento romântico. Então, trabalhamos nessa forma. em situações muito restritas mesmo. Vamos continuar a trabalhar. Não podemos acanhar, nos fechar, acharmos que não tem como. Existe sempre alguma forma, algum caminho de saída. Por exemplo, há bons sinais para aquilo que são os hotéis, no que tem já a programação, para ter as festas de final do ano. Já temos marcação. Já estamos também a agendar com os hotéis. Como é que podemos ainda continuar a oferecer festas, mesmo no meio da pandemia. E estamos a fazer isso. Temos feito também uma espécie de implementação desse tipo de festas dentro da pandemia. E temos dado bem. Ainda não estivemos em nenhum caso onde terminamos com contaminações no nosso seio. Eu acho que temos cuidado. O importante é continuarmos a trabalhar para não termos que parar. Ou para evitar uma possível inclusão talvez do encerramento total de todas as movimentações de pessoas ou atividades que garantem a renda das pessoas. É normal até passar um mês sem termos em um evento. É normal no intervalo. Ou é um mês só ter um evento. Ou no intervalo dois meses. Ou mesmo no intervalo três meses só ter um evento. Numa primeira fase, tomamos a iniciativa de fazer um live. e graças a Deus esse live foi mesmo em parceria com a Falanculos TV. Fizemos esse live no centro de conferência de Falanculos 20 de noite. Era uma forma de continuarmos a transmitir a nossa mensagem como artista. E era uma forma de encontrarmos também um certo fundo. Infelizmente, não conseguimos aracadar nem sequer uma 500. ninguém apoiou. Falamos no sentido do desafio que nós tínhamos. Mas o objetivo principal era continuar a difundir a mensagem em forma de música. Foi com a história da Frelim que o povo moçambicano se uniu e tornar-se uma força capaz de derrubar o colonialismo. E após o derrubo do colonialismo, iniciou o processo de desenvolvimento econômico, social e cultural do país, embora enfrentando muitos desafios. Quais são esses desafios? Os desafios, como a história sempre ditou, o nosso país sempre foi alvo de inimigos externos que promoveram a agressão através de braços armados de próprios moçambicanos. Estamos a falar do processo da guerra dos 16 anos. E, terminando esta guerra, a edificação da paz está se tornando complicada. porque há sempre uma insistência pela via armada. Não se sabe porquê. Porque os processos são tão democráticos, buscando aquilo que são sensibilidades do outro lado. Mas continuamos a ter hoje uma Renamo com armas, embora com o nome Junta Militar da Renamo, mas são os mesmos. Então, o porquê desta situação, não sabemos, mas é um desafio. E a Frelimo, no seu processo de construção e consolidação da paz, não para de buscar todos os caminhos possíveis para eliminar, na totalidade, a presença de armas do lado da Renamo. Mas também estamos a ver a presença em Moçambique de forças armadas, de pessoas estranhas, armadas, a desgraçarem a população. Também não se sabe o porquê desta desgraça movida. Portanto, em suma, digamos que Moçambique é um país que sofre por agressão externa de pessoas, às vezes invisíveis, mas é uma agressão externa. Ganhos da formação política. Muitos ganhos. A primeira coisa é tornarmos uma nação coesa. Somos um povo do rumo ao Maputo. e muita coisa se fez. A educação tornou-se uma realidade aberta para todos, crianças, jovens, adultos e mesmo velhos. A alfabetização está aí para dizer que o governo da Freiremo olha a evolução para todas as camadas. E a rede escolar disparou muito aqui no distrito de Inhaçor, por onde estamos a falar, a partir. Falar da rede da educação no tempo colonial não ia mais que quarta classe em cerca de duas unidades de ensino, mas hoje em dia acima da quarta classe temos oito classes acima disso, até a décima segunda classe. Quer dizer que é com a Freiremo que dá certo? É com a Freiremo que dá certo, sim, porque a Freiremo é pelo povo e para o povo. é com a Freiremo É com a Freiremo